É uma realidade que a gente vem vivendo e convivendo diariamente, que é o seguinte. Uma das coisas que eu percebi foram poucas as vezes que eu tive que me dedicar a ter um chefe ali, uma pessoa coordenando um negócio, eu sendo funcionário colaborador de alguém, foi por alguma experiência que eu precisava entender e aprender algumas coisas ali. Mas é o seguinte, quando você monta um negócio, você não precisa seguir as ordens de um chefe, tá bom? Quando você empreende em um novo negócio aí, existe a vantagem de você ser seu próprio chefe e alcançar essa aí tão desejada autonomia no seu trabalho, né? Você mesmo pode organizar as suas pautas, você que organiza as suas tarefas, as atividades e tudo isso de acordo com o seu ritmo de trabalho, com as suas referências, a sua disponibilidade. Essa é uma coisa que a gente tem que entender com muita clareza disso. Ser seu próprio chefe permite que você descubra também qual é o trabalho ideal pra você. O segmento de alimentação, ele vai te trazer uma facilidade de você começar aí, ter muito resultado, com felicidade, por isso que você escolhe. Se batata não é o sonho que você tem, comece com a cafeteria, se é vender sapato, se é vender roupa, não importa, mas empreenda porque empreender, ele tem a força necessária pra transformar a vida de uma pessoa. O empreendimento tem a força necessária pra transformar a sua vida, tá bom? Então, ser seu próprio chefe pode ser um... te permitir ter um trabalho ideal e você aprender algo que talvez você nunca imaginou fazer. Sinceramente, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui fazendo aula de batata, teria uma escola onde ensina como montar um negócio de batata, ter mais uma escola onde eu ensino como montar pequenos negócios. Então, assim, o negócio pode te permitir conhecer e aprender coisas completamente diferenciadas. Hoje, a batata empreendedora me deu a oportunidade de ter uma segunda empresa com um projeto completamente diferenciado. Isso pode acontecer com você também.